E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark, o vídeo de hoje tá monstro, porque hoje nós vamos comprar uma nova criatura aqui junto com vocês aqui, mas antes de começar que eu gostaria muito de pedir o like de vocês, arrebenta no like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ajuda o Tubarão compartilhando pros amigos de vocês no Facebook, beleza? Vamos lá rapaziada, vamos lá que o coro vai comer aqui essa oferta aqui, caraca malandro, olha isso aqui cara, cora malandro, aí, não é sacanagem não, Tubarão, Baleia, cora, Tubarão, Elefante, cora né, aqui tem uma observação aqui, as tatuagens contam sobre as conquistas dele, principalmente comer pessoas e peixes, olha aqui cara, o corpo todo tatuado, é uma das skins mais bolada que tem nesse jogo cara, vamos comprar aqui e vamos direto pra nossa jogatina aqui, Caraca, malandro, aí, aí, o bichão é o que? É o cão chupando manga, malandro, aí, dá até pra tirar uma fotona boladona, caraca, a garganta do puto, malandro, olha lá, malandro, ah, 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 moleque, bolado mesmo, bolado mesmo, vamos voltar aqui, vamos com tudo galera, vamos com tudo aqui que o coro vai comer, vamos botar o zelho aqui, ele tá full, vambora, 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 rapaziada, a programação no canal, às 15h15, às 18h15 e às 21h15, esse é o horário do canal, se você não tiver recebendo as notificações do YouTube, dá moral, passa aí no canal, porque o coro come, galera, o coro come, é 3 vídeos todo dia, beleza, vambora, 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 pega todo mundo aí, show de bola, isso, garoto, você é do mal, você é do mal, pega todo mundo aí, ó, boa, aquela bombinha a gente não pega com ele, toma um cutrevo aí, beleza, toma um cutrevo, dá um calulinha, pra gente o que? Fazer as paradas como? Da hora mesmo, vambora, desce aqui, pega tudo que tem direito aqui embaixo aqui, caraca, muito bolada, cara, tem um bônus aí, tá, vou trazer umas outras dicas pra vocês aí, de como vocês conseguirem as mega febre mais rápido, as febres mais rápido, né, tá, porque às vezes a pessoa vai no desespero aqui e não consegue, mas vamos lá, vamos lá, a paradinha aqui, a gameplay aqui é pra se divertir com esse monstro, galera, com esse monstro, vambora, pega aí tudinho aí, ó, ô moleque, aí sim, galera, aí sim, pega aí, ó, bombão ali, bombão, febre de ouro de novo, febre de ouro de novo, porque a gente aqui é brabo, a gente aqui é do mal, mito, opa, não dá pra subir aqui, hein, galera, não dá pra subir aqui, febrinha de ouro aqui, mas nem pegamos muita coisa, né, galera, nem pegamos muita coisa aqui, ó, pegamos o cardume completo, pegamos o mega febre aqui, ó, galera, o mega febre, tomo, tomo bonito na fita aqui, o bichão tá como carne de pescoço, falando, pega esse bombom aí, na hora que a gente ia pegar o bombom aqui por causa da mega febre aí, veio, né, cara, explodiu ele aí, ganhei joia, já até ganhei joia, cara, já até ganhei joia aí, ó, beleza, pô, trevo, tá, tá zoando tudo, hein, quando eu vou pegar aqui as paradas ali, você explode, mas vambora, vambora, pega aí tudinho aí, ó, boa, moleque, aí sim, letra H aqui pra gente, agora acabou, agora acabou a brincadeira, já surgiu uma bomba ali, vocês viram isso? Surgiu uma bomba bolada ali, ó, pega esse puto, pega esse puto, boa, nossa, ah, já caí ali, não tem jeito, nossa lolinha tá pegando tudo, galera, nossa lolinha tá pegando tudo, febre de ouro de novo, febre de ouro de novo, vambora, pega esses tubarãozinhos bolados aí, ó, vambora, explode aí, ó, beleza, show, uuuuh, tomo na febre, parceiro, vamos pegar esses humanos todinho aqui, galera, vamos pegar todo mundo aqui, é o novo tubarão, parceiro, é o novo tubarão, pega geral aí, ó, ó, o golaço! Sou! Que lindo! Vambora, vambora, pega todo mundo, tuba, pega todo mundo aí, ihihí, moleque, passa aí por cima aí, caraca, tomo como? Bolado, cara, bolado mesmo, caraca, ele tá muito, ele é grande, né, cara, ele é muito grande, ele ocupa a tela toda, então vambora, vamos passando por aqui, ó, vamos pegando tudo que tem direito aqui, ó, explode geral, explode geral, trevão tá boladão, fazendo as paradas certinhas aí, ó, Tentei jogar a parada na bomba ali, ó Beleza, show, já comi ele Já comi ele, galera Já comi ele na água salgada Pega todo mundo aí, ó, boa, tuba, boa Explode a bomba aí, porque essa bomba atrapalha a gente Isso, garoto Isso aí, moleque, tomou bem na fita, hein, rapaziada Tomou bem na fita Trevinho, beleza, show Come ele, come ele, tuba, come ele Come ele, tuba, vambora Vamos pegar uma febre de ouro aqui, rapaziada Vamos pegar uma febre de ouro aqui, a gente não pode morrer não, hein A gente não pode morrer não Ah, seu puto Não morde a gente não, cara, não morde a gente não Beleza, vambora Sobe, tuba, sobe, tá na febre de ouro, né Mano, tu tá na febre de ouro Cadê os tubarões aqui, ó, cadê os tubarões Pega geral, pega geral, pega geral Porque a gente aqui é do mal Ha, 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 malandro Rapaziada Que isso, é um tubarão branco, é Seu puto Vai morrer, vai morrer Vambora aqui, ó, no miudinho aqui, ó Ah, moleque Passei direto, não peguei o tubarão branco, cara Não peguei o tubarão branco, agora eu peguei ele Beleza, chu, pega aí, ó Pega geral Ó, vazio, esvaziou Beleza Boa, boa Vamos no miudinho aqui, no sapatinho Pegando todo mundo Que a gente é a boca gigante também, né Olha lá Pega ela, pega elas Pega elas Porque o couro come, parceiro O couro come Cara, que gameplay top Cara, que gameplay top Vambora, vambora, tuba Mete o pé Mete o pé Aí, ó Isso aí, ó Pega joia, tuba Pega joia Porque joia é bom demais Isso aí, ó Vambora Pega lixo não Pega lixo não Pega lixo não Pega lixo não Ó, vamos pegar esse tubarão aqui, ó Ah, seu puto Morra Explode geral Explode geral Explode geral, trelo Explode geral Moleque bom Uh, 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 uh Trevin Ah, caí na bomba, cara Beleza Febre de ouro aí Boa, garoto Boa Tá bonito, malandro Ele tá bonito demais na febre de ouro, ó Pegando todo mundo aí, ó Boa Caraca, malandro Que lindo, cara Que lindo Vamos, vamos, vamos Vamos entrar aqui não Vamos entrar aqui na piscina não Ele é muito grande Vai entrar ali, tá Ele é muito grande Beleza Show de bola Vambora Ó, explode Ele, joia Caraca, tá dando muita joia o jogo, cara Muita mesmo, cara Muita mesmo Beleza Come todo mundo Tuba, come todo mundo Come, 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 come É igual Pac-Man, né, galera Igual Pac-Man Quem já jogou Pac-Man aí? Deixa aí nos comentários aí, galera Deixa nos comentários aí Quem já jogou Pac-Man Beleza Eu não quero morrer de bobeira, cara Não quero morrer de bobeira Nessa bomba gigante aqui, ó Nessas bombas gigantes Nessas lula A gente não pode morrer Beleza Show Explodimos já ele aí, ó Não, não, não Aqui não tem nada de bom pra gente aqui, galera A gente fica preso aqui, ó Quer ver? Mas vambora, vambora, vambora Pega uma joinha aqui, ó Valeu, hein Tem joia pra gente poder jogar mais Tem joia pra gente poder jogar mais Mexe o pé aqui, Tuba Desce aqui, pega todo mundo Boa Desce aqui, ó Febre de ouro aqui Vamos pegar ele, galera Vamos pegar ele Desci aqui, galera Desci aqui Brotei no meio do nada aqui Vambora Pega todo mundo, Tuba Pega todo mundo Isso aí Pega os bônus todinho aí, ó Boa Pega o inserizinho com cãibra Mega febre, ó Mega febre no lugar errado, cara Mega febre no lugar errado, moleque Era pra ser no outro lugar Mega febre Sobe, Tuba Sobe, sobe, sobe Vamos que ainda dá Vamos que ainda dá pra gente fazer uns pontinhos aqui da hora Beleza Tá maneiro Vambora Iiiiiiii Duas mega febre aqui Bonita pra gente, hein, galera Duas mega febre aqui Tá maneiro Vambora Vamos pegar eles aqui, ó Pegamos todo mundo aqui, cara Trituramos todo mundo aqui Vambora Ah, pensei que já tava na mega febre ainda Mas acabou A alegria do Tuba Acabou, rapaziada A alegria do Tuba acabou Rápido Pega todo mundo Pega todo mundo Uh, moleque Você é brabo, hein Você é brabo demais, cara Você é brabo demais Pega aí, ó Essas águas vivas aqui É carne de pescoço, cara Tem que matar elas, cara Tem que matar elas Isso Febre de ouro aí, ó Febre de ouro Pega esse tubarãozinho aqui Vamos subir, tubar Vamos subir Que o Curo vai comer aqui, ó Iiii Pega o baleião Pega o baleião Boa, cara Tô uma pontuação top, hein, rapaziada Estamos com uma pontuação top demais Vambora, moleque Vambora Pega ele Explode ele Explode Tuba Porra Isso Isso aí Pega elas Pega elas Lulu Uh, uh Tubarão tá doido, malandro Olha isso, malandro Olha isso Que isso Tá venenoso, cara Tá venenoso Peguei os dois tubarões aqui, ó Boa Vambora, vambora Vambora, tuba Passa direto Tubão boladão Tubão boladão Boa Já caiu aqui, ó Vambora, tuba Vambora Pega eles aí, ó Pega eles aí, ó Beleza, salvou nossa vida aqui eles Salvou nossa vida aqui, ó Pega aí, ó Fome direto Ih, moleque Febrinha Febrinha Pra ficar bonito Febrinha de ouro Pra ficar topzera demais Vambora Que a gente não vai morrer aqui não, mano Não vai morrer aqui não, ó Caraca, moleque Aí Que lindo, cara Que lindo Boa, garoto Pega aí, ó Tá mordendo a gente Tá mordendo a gente Tá mordendo a gente Pega ele Boa, boa Desce aí, tuba Desce aí Passa pelo cantinho Passa pelo cantinho Pega o tubarãozinho aqui, ó Vambora 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 Que o coruca tá comendo Vamos morrer, galera Vamos morrer Ah, salvou a gente O humano dá muita comida, cara Os humanos Boa, garoto Ah Não Ele é muito grande, mano Daí que tampa a tela toda Pega esse puta aí Que tentou explicar na gente aqui É Acho que já era, galera Acho que já era aqui, hein Vambora Passa por aqui Pegou, 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 pegou Salvou, moleque Salvou Beleza, cara Não tô achando comida, cara Não tô achando comida Pega aqui, ó Vamos pegar esse tubarão aqui, ó Show Show de bola Agora ficou bonita Parada Não vamos morrer mais A vida tá cheinha, cara A vida tá cheinha Febrinha de ouro Febrinha de ouro Febrinha de ouro Explode ele Boa Desce aqui, tuba Desce aqui, ó Boa 800 de ouro aí, ó Tá bonito Não tá ruim, não Não tá ruim, não Vamos lá Sobe tudo aí Suga geral Suga geral Tubarão branco aqui, ó Vamos sapecar o tubarão branco Vamos sapecar o outro tubarão branco Cadê ele? Ô, 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 ô Carro do misão Boladão Explode tudo, galera Explode tudo aqui, ó Beleza Explode essa outra aqui, ó Cadê? Opa 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 Explode ela Explode Explode Que o couro come Isso aí, rapaziada Vamos descer aqui Será que a gente consegue outra febre aqui? Vamos ver, vamos ver Ó, vamos ver aqui, ó Se a gente consegue outra febre aqui, ó Ah, moleque Aí sim, ó Comemos 35 peixe-bulha Beleza Sobe direto, tuba Sobe direto Que a gente vai pegar os brancos lá, galera Vamos pegar os tubarão branco aqui em cima Já peguei um Já peguei eles, galera Ele pulou em cima da gente Já morreu Vambora, parceiro Isso aí Cai aqui, rapaziada Eu pensei que ia morrer naquela hora De detonarmos todo mundo aqui, hein Detonarmos todo mundo aqui Porque o couro come mesmo Beleza, show Uh Desce igual a flecha, tubinha Desce igual a flecha Isso aí, ó Isso aí, ó Sobe, pega aqui, ó Beleza, show É, rapaziada Acho que Já deu, hein Já deu, hein Daqui a pouco vai começar a pelar, hein Daqui a pouco o jogo vai começar a pelar, lá Não tem mais comida pra cá, ó Tá vendo aí, ó Vai começar a pelar A gente tem que correr aqui, ó Pegou, salvou Salvou em cima da marca aqui, ó Desce aqui, ó Pega ele, tubarão branco aqui, ó Beleza, o carro do misão boladão Vambora, desce por aqui, tuba Cai na bomba, galera Cai na bomba Vambora E aqui a gente vai voltar, cara Aqui a gente vai voltar Sobe, tuba Sobe Caímos na correnteza aqui, galera Caímos na correnteza Pra quebrar a firma, cara Pra quebrar a firma Caí no lugar errado Porra, que era pra tá gravado o mapa, né Ah, na hora que eu pegar o cardume ali Então, rapaziada Topzera demais Olha isso 198 gemas Não vou jogar mais Porque a parada é insana Vamos ver aqui a pontuação que ele fez ali, ó Galera, 11 milhões, cara 11 milhões Eu espero que tenham gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Fui 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 Fui